Acha que quebrar vidraça é errado? Achou errado, otário! Bom, seguinte galera, continuando com o meu plano aqui de criarem vocês uma consciência de classe, hoje eu vou falar um pouco a respeito de ideologia, na ideologia dominante, e pra isso eu vou citar um exemplo que são os da manifestações em que existem os black blocks, por exemplo. Só um exemplo, não só os black blocks, vamos pegar uma manifestação que queima pneu, que para a via, e principalmente as que destroem patrimônios privados, por exemplo, quando quebram uma vidraça de um banco, quando eles atacam um banco. E isso é passado na grande mídia como um ato de violência. Olha que povo violento, eles tacam fogo em pneu, eles quebram vidraça. Primeiro que a violência é apenas contra pessoas, não existe violência contra coisas. Mas, tá ligado? Você taca o seu celular no chão, você não vai falar, nossa, que cara violento. Porque você não cometeu uma violência. Mas se você taca um celular na cabeça do seu amiguinho, aí sim você tá sendo violento. Então, o que acontece? Contra o patrimônio físico, coisas, coisas não sofrem violência. Primeiro ponto é errado eles falarem isso, tá? Você pode falar vandalismo, beleza. Mas violência nunca. E aí a gente vai entrar num conceito que é assim, eles tratam como violência você quebrar uma vidraça de um banco, sendo que é uma coisa, e não falam da violência que os bancos fazem contra as pessoas. Que é demonstrada pelo Ciro Gomes, toda hora tava falando, a respeito da taxa absurda de juros que nós pagamos no Brasil. Então, você não vê que essa sim é uma violência contra você. E eles não passam isso. E quando passam alguma coisa sobre, ah, e a taxa do juros do Brasil tá em X%, ah, e os bancos cobram 300% de juros no cheque especial. Eles falam isso como se fosse algo normal, algo natural. Eles tentam naturalizar isso. Eles não falam isso como um grande absurdo. E aí eu vou voltar mais uma vez no Ciro Gomes, que ele trata isso como um absurdo, essa taxa de juros. E aí o que acontece? Vai alguém lá na mídia e fala, nossa, olha como o Ciro é louco. O Ciro é louco, o Ciro quer interferir nos bancos. O Ciro tá criando, é, como é que ele fala? É intervencionista. E eles tentam passar isso. E eles mascaram essa violência real que é contra as pessoas. Quando você cobra um juros de 300%, ele tá ferindo quem? Quem é que tá pagando esses juros? São as pessoas. Inviabilizando o bem-estar das pessoas, né? Porque a gente tá num mundo capitalista em que um bem-estar é ligado diretamente à renda. E quando você paga 300% de juros, a sua renda está sendo lapidada. E, obviamente, o seu bem-estar está sendo lapidado. Lembrando mais uma vez que nós estamos no capitalismo, né? No sistema capitalista, em que você só é livre o tanto que o seu dinheiro te permite ser livre. Beleza? Isso aí a gente vai aprofundar em outros vídeos. Mas, mais uma vez, tá? Eu não gosto de falar de temas complicados pedalando porque acabo me perdendo muito. Mas vamos lá. Mais uma vez. A concepção de violência, tá? Coisas não sofrem violência. Não existe violência contra um carro. Não existe violência contra uma vidraça. Não existe violência contra um pneu. Tá? Então isso não é violência. Beleza? E eles mascaram a violência real. Um exemplo. Eu tô dando só um exemplo, né? Não tô nem falando da polícia que desce a porrete nos manifestantes. Eu nem tô falando dessa violência ainda. Que, por si só, já é violento. Mas beleza, galera. Tá? Eu não vou me estender muito, não. Só queria deixar essa provocação pra vocês. E a gente vai tentando, assim, de pouquinho em pouquinho, tentando colocar um pouco aí de consciência de classe em vocês. Valeu, galera. Até a próxima aí. Hashtag peidei e saí.